E aí gurizada! Beleza? Alex aqui. Hoje com mais um vídeo de eu sou fãs continuando a série. Então bora lá curtir o game. Bacana. Mal encarado aí campeão. Olhei. Isso. Acaba com a raça dele. Acaba com o filho da puta. Merda. Isso. O Thiago tá mais encarado ali. Vai por tudo. É disso que eu tô falando. A gente pegando roando uma puta candestina. Cuidado cara. Não deixem de enganar você. Pisa dele. Bate mais forte. Ah, detona ele. Ganhou o campeão ali ó. Aonde acha que vai? Malik. Senta aí. Ah, desculpe Ted. Não percebi que estavam juntos. Pode ir. Isso mesmo comédia. Senta aí. Quem é esse? Isso aqui é cantigo. Nem pergunto. Se tem alguma coisa por aqui. Deixa eu ir curtindo umas cartas. Uma cervejinha. Aqui eu acho que esse cara vende... Algumas ferramentas. Aqui mais um... Correcionável. Opa. O cara aí pedindo pra... Se alistar. Aqui tem mais um correcionável. Desta vez. Todo tipo de coisa naquela vaga. Tá bom, mas espera aí. Um pôster da tal Marlene. A líder dos vagalumes. Tem uma grãzinha brincando com uma... Pelúcia de uma girafa, hein? Que loucura. Que loucura. Então vamos continuar. Procura o hobbit. Ele passou aqui? Faz meia hora. Ele voltou para o cais. Tá lá agora. Isso aí que ela deu pra ele são cartões que se trocam por... Comida. Naquelas filas lá. Isso é o que eles usam aí como... Comédia de troca. Ou não. E etc. As pichações. As vagalumes. What? A gente não quer nada com você. A gente quer o Robert. Você não precisa fazer isso. Dêem a volta e saiam agora. Eu não vou a lugar algum, senhor Robert. Vadia. Vou esmagar sua cabeça se você não der a volta e sair daqui. Ai, que droga. Bah. Que pouco. Tá pronto? Eu cubro você. Agora o bicho vai se pegar. Vai acaso. Vai acaso. Vai acaso. Apareceu. Bah. Só mais uma bola. Aqui mais modalidade. Show de bola. Como ele conseguiu todos esses caras? Ah, tem mais uma coisa ali, eu acho Não Bora Ali Agora é sua vez amiguinha Dá sua mão Muito bem Olha ali o rato O almoço fugindo Opa 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 Não devemos ter aceitado esse trabalho Não tivemos escolha Vamos nos separar e garantir que ninguém vai ter Tarde demais, campeão Tarde demais Vem aqui, brother Dá uma conversada mais de perto Já era Aliás ensinam como Fazer refém De escudo humano Como Estrangular, etc Carregando o inimigo Pode ser útil Pode não ser útil Durante a luta Opa E aqui Abaixado de boa Já tem mais um brother ali Eu ia te contar Que estava na rua de ordem E apareceram todos esses soldados Com um grupo de sentidos Todos algemados Deixa eu ver o que dá pra fazer Tentar dar a volta por aqui Estão massacrando Eles estão fazendo isso em toda a cidade Estão massacrando Como você vai fazer isso? Sério? Deixa eu dar a volta a lhe Vem aqui, Anguinho. Tem calma não. Aqui, derrubou uma chave. Mais um posicionável. Chave do depósito. Do depósito, não. É do depósito, acho. Não droppou nada. Aqui, uma garrafa. Bom, vamos dar mais uma passada. Tá quase na hora do toque de recolher. Vamos fazer barulho pros caras. Eles ensinam. Não pode jogar tanto pra fazer barulho. Ou dar na lata do inferiço pra deixar ele meio tonto. Aí tu vai lá e finaliza. O que a gente pode fazer? Aba tá cheio de cara aqui. Olha aí. Tenta pegar esse aqui. E virou de casa que é a casa, velho. Pode dar paulada também. Com a garrafa no cara. Pegar a garrafinha aqui de volta. A garrafinha disse a você. Ou a garrafa desapareceu. Opa. Tô aqui não, fera. Aí. Fica de boa. Camaetessa. Não tem nada por aqui. Ah não, eu já tava equipado com a garrafa aqui, ó. Só botar pro lado pra pegar, velho. Pensei que não tava, mas... Tá. Ah, um cara aqui. Tentar pegar ele ali no silêncio de novo, porque tem dois caras ali em cima. Trazer ele mais pra cá. Desculpa, fera, mas não... não dá. Vamos aí por cima tentar um... Ah, obrigado. Tentar pegar uma visão melhor aqui da situação. Uma coisa por aqui... Nuts. Aqui, 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 aqui. Estou vendo. Ó, uma faca! Faca! Essa aqui, quando tu estrangular o cara, tu pode dar uma... Facada. Mas pode usar só uma vez. Daí, é consumível, né? Mais pra frente também, ela vai servir depois pra te dar... Contra-ataque nos... Determinados... Infectados. E é extremamente útil. Então, vou segurar a faca que não usar agora, porque... É desnecessário. Esses campeões que dá pra matar... Estrangulando normal. Opa! Ai, 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 ai. Ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Derre de uns garrafados. Eu levei pouco. Ai, ai. Caralho! Cê fora, fera! Opa! Raqueei! Ah! Ficou um soco nele! Uhuou! Quase fui, hein. Caralho! Tem vida não! Usamos uma vidinha aqui. Subestimei os amiguinhos ali. Quase faleci. Opa Tô segurando Olha o garoto É desses aí que eles estão atrás Bora lá Aqui novamente como está cheio de gente com 5 balas não dá pra chamar no pipô com todo mundo Então o que teremos de fazer? O stealth Esperto Vamos ficar espertos Isso aí Aqui tu também pode usar a audição do seu Joel pra escutar onde tá o pessoal aí Mais próximo Podem já melhorar o ataque Vamos ver aqui Esses caras estão só Não sei se está sozinho ou se estiver sozinho não dá pra pegar Se não estiver sozinho daí fodeu Tá pegando ele aqui na vaciota Que é o acaso Aí tem um tijolo da pegar Fazer a mesma coisa que a Que a garrafa Vamos mais uma faca Estamos ficando bem De faquinhas Tenta pegar aquele brother aqui No silêncio Aqui mais um colecionável Esse cara está enchendo o saco de todo mundo na cidade Esperar um pouco isso que o cara se virar Agora é a tua hora Fazer o que? Daí como você pode ver tem a opção agora de usar a faca Mas Estrangular que não gasta Item Fica mais de boa Opa Quase que eu cago aqui Acho que só tem mais aqui Caramba Acho que aqui é um porra Eita Acho que dá pra fazer um bom estrago Aqui tem mais um colecionável Opa Descobriram o brother lá Quem é que descobriu? Caralho Pegar um de joguinho aqui Ih, tem Um, dois, três, quatro, caras Que merda Altíssimo ... É porra É Te Tô cego Tô cego Tô cego ... Toma de forrer! É, o Joe é foda, mas ele não desvia de bala não. Dá pra tentar dar essas corridas rurcas aqui e o cara vai só morrer. Vou pegar uns itenzinhos aqui. Já queremos conversar, Robert. Não temos nada pra conversar! Abaixa a arma! E vai se foder! Tá fugindo! Robert! Júlio, por aqui! Eita, exaltado, fero! Júlio, por aqui! E vai se foder! Júlio, por aqui! Caralho! Oi, Robert! Tess? Joel? Tess? Tess? Sem ressentimentos, tá? Nenhum. Tudo bem. Droga! Sentimos sua falta. Olha, não sei o que vocês ouviram, mas não é verdade. Só quero dizer isso. As armas. Quer nos dizer onde estão as armas? É claro, mas... É complicado, tá bom? Olha, me escutem. Eu... Eu tenho... Ah! Ah, merda! Ai! Para! 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 Para de se contorcer. Tava dizendo? Eu vendi elas. Como é que é? Eu não tinha escolha. Eu tinha uma dívida. Você nos deve. Você apostou no cavalo errado. Só preciso de mais tempo. Me dá uma semana. Olha, eu até podia fazer isso, se você não tivesse tentado me matar. Olha, não é que... Quem tá com as armas? Não posso. Me dê alguns dias... Desgraçado. Quem tá com as armas? Os vagalumes. Eu devia aos vagalumes. O quê? Olha... Quase todos estão mortos. Podemos entrar lá e acabar com eles. E pegar as armas. O quê que você acha? Qual é? Que se dane os vagalumes! Vamos pegar eles! Essa é uma ideia idiota. O quê? Bom, e agora? Vamos pegar nossa mercadoria de volta. Como? Sei lá. A gente explica pra eles. Olha, vamos procurar um vagalume. Você não vai ter que ir muito longe. Aí está... A rainha vagalume. O que está aqui? Negócios. Você não parece bem. Onde está o Robert? Eu preciso dele vivo. As armas que ele te deu não eram dele. Quero elas de volta. Não funciona assim, Tess. Ah, são sim. Eu paguei por essas armas. Quer de volta? Vai ter que merecer. De quantos cartões estamos falando? Eu não me importo com cartões de comida. Preciso tirar uma coisa da cidade. Fazem isso... E devolvo suas armas. E mais. Como sabemos que está com elas? Pelo que eu sei, os militares estão acabando com vocês. É, você tem razão. Vou mostrar as armas. Tenho que sair. Como vai ser? Eu quero ver as armas. Siga-me.